A Laticínios do Paiva foi fundada em 1933 e criada a partir da união de duas pequenas empresas locais. Em 1992 foi adquirida pela Sequeira e Sequeira, que aposta no seu desenvolvimento e expansão para nível nacional. A unidade de produção em Portugal, juntamente com as plataformas de distribuição em Portugal, Cabo Verde e Moçambique, contam já com mais de 300 colaboradores, cerca de mil postos de trabalho indiretos criados e um volume de negócios de 40 milhões de euros. As necessidades do mercado são satisfeitas através de uma gama alargada de produtos em que a qualidade e inovação andam de mãos dadas. Reconhecida e acarinhada pelos portugueses, a Laticínios do Paiva alia métodos e receitas tradicionais de produção às novas exigências e tendências de mercado. Além das suas marcas, desenvolve produtos específicos para outras empresas e mercados. Produtos com características diferenciadoras que lhe permitem satisfazer nichos de consumo. O seu crescimento é baseado na sua capacidade de inovar, de oferecer produtos e serviços de excelência e uma constante qualificação dos seus recursos humanos. Tem como principal objetivo satisfazer e superar as expectativas dos seus diversos clientes e mercados. Uma empresa de elevados parâmetros de qualidade assegura ao consumidor a aquisição de produtos de excelência. Na primeira década do século XXI, iniciou a sua expansão internacional, estando presente atualmente em mais de 30 países. Inovação, segurança e qualidade são os seus três pilares base. O melhor que se faz na região norte de Portugal é levado hoje até aos quatro cantos do planeta. Laticínios do Paiva, o queijo de Lamego desde 1933.